A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 27 a 28 Naquele tempo enquanto Jesus falava uma mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe disse feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram Jesus respondeu muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é dia de sábado, amanhã é festa mariana bonita e nós temos um Evangelho lindíssimo que nos coloca diante da figura de Nossa Senhora que ganha um elogio mais do que suficiente Felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática Já Isabel conversando com Nossa Senhora quando esta chegou a sua casa pronunciou a primeira bem-aventurança que está escrita no Evangelho A bem-aventurada daquela que acreditou Porque se hão de cumprir as coisas que te foram ditas da parte do Senhor Hoje Nossa Senhora é colocada em pleno relevo Para nós aqui na Amazônia, em Belém Estamos vivendo o sírio de Nazaré De hoje para amanhã a beleza do sírio Nossa devoção mariana Que daqui se espalha por tantas partes do Brasil e do mundo E o Brasil amanhã celebrando Nossa Senhora Com o título de Nossa Senhora Aparecida Experimentemos hoje de uma forma renovada Esta felicidade daqueles que acreditam Na palavra de Deus e a colocam em prática A Virgem Maria, exemplo e intercessora Nos ajude a viver dessa forma Palavra de vida eterna